Não faz assim E deixa, deixa, teu sorriso inocente Fadeando por aí Só pra fingir que o meu não te faz feliz Ter adeus pra uma noite ao te encontrar Possa ver testemunha ocular Pra ver e provar O amor que se compra também se vende Quem ama uma chama no olhar acende O amor que se compra também se vende Quem ama uma chama no olhar acende Não faz assim E que os outros vão pensar de mim Parece que esse nosso amor Carece de ter que sofrer Brincando com o povo fingindo que não vai doer Parece que esse nosso amor Carece de ter que sofrer Brincando com o povo fingindo que não vai doer E deixa, deixa, teu sorriso inocente Fadeando por aí Só pra fingir que o meu não te faz feliz Ter adeus pra uma noite ao te encontrar Possa ver testemunha ocular Pra ver e provar O amor que se compra também se vende Quem ama uma chama no olhar acende O amor que se compra também se vende Quem ama uma chama no olhar acende Não faz assim